Gravação iniciada. Arranja uma claquete. Conselheiros, boa tarde. Estamos agora iniciando a nossa sessão da parte da tarde do dia 8 de junho, com a presença de todos os conselheiros. E vamos iniciar com o processo número 10 da pauta, que teremos sustentação oral. Então, peço, por favor, Tainá, que convoque a procuradora e o patrono do número 10, que é a recorrente à Fazenda Nacional, interessada em Cidade de Deus, Companhia Comercial de Participações. E o relator é o conselheiro Fernando Brássico. Então, pode convocar a Fazenda e o patrono. Ok, farei a convocação. Obrigada. Doutora Márcia, por favor, verificá-me no canal do chat. E, com 10, a conta do comandante é o processo número 10 da pauta, por favor, verificá-me no canal do chat. Boa tarde, doutora Lúcia. Seja bem-vinda mais uma vez. E, com 10, a conta do comandante é o processo número 10 da pauta. Por favor, verificá-me no canal do chat. E, com 10, a conta do comandante é o processo número 10 da pauta. Boa tarde, senhor presidente o primeiro feito a ser julgado é o item 566 da pauta Oi, boa tarde doutor está me ouvindo? Estamos na primeira turma da Câmara Superior doutora, nós já iniciamos a sessão se a senhora mantém o microfone fechado eu não estou entendendo tem 566 da pauta o processo 5734 na sala errada 403 na sala deles o ator é o desembarcador federal o Wilson Zão o senhor piorou a apresentação oral Mariana Silva Freitas marcada Oi, ainda do Zão Lee desembargador Zão Lee Oi, doutora Andréa eu não sei se pegou essa parte aí que estava errada É o microfone do patrono, doutora é ele mesmo que vai fazer a sustentação que vai fazer o acompanhamento Ele está fazendo, tá bom eu acho que ele está fazendo uma outra sustentação e, bom doutor, boa tarde tem que ter uma confusão aí mas isso aí não é ao vivo é normal, né estamos aqui entre a gente, né Era uma pergunta no TRF da terceira região que eu pedi até eu mandei no chat pedindo pra se seria possível segurar o meu processo mas se for julgar agora tudo bem É, nós vamos julgar agora, tá é o item 10 da pauta de relatoria do conselheiro Fernando Brasil seja bem-vindo a primeira toma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF é, mas vamos então a questão foi a seguinte esse processo, doutor ele saiu com vista pra mim, tá e o relator ele votou por não conhecer do recurso isso e aí já tinham votado no caso do conhecimento a conselheira Delia a conselheira Lívia o conselheiro Tozzelli e o conselheiro Alexandre Evaristo e o doutor Caio é, e o doutor Matosinho abriu divergência para conhecer, tá então nesse caso o conselheiro está substituindo o conselheiro Alexandre é, como o conselheiro Alexandre já votou o conselheiro Dornelas então não vota, tá é, eu vou abrir é, pro senhor se o senhor tiver interesse em fazer a sustentação oral porque mudou a composição então também o senhor fique à vontade agora vou dar vou passar a palavra então pro relator doutor Fernando pra iniciar e depois eu eu profiro a minha minha lista pode falar com a conselheira os atos, presidente então o recurso da PFN em relação ao acordo 14-02-001736 do qual eu participei inclusive do julgamento eu destaco aí as partes da emenda do julgado normas processuais compensação extinção do pé tributário discordância da fazenda pública inexistência de regular ato de lançamento em procedência da cobrança então entendeu-se que haveria ser feito o lançamento e não foi depois tem uma segunda parte que é pedido de restituição do saldo negativo de imposto de renda do ano de 97 estimativas do ano de 97 compensados do saldo negativo de 96 compensação contábil inexistência regular de ato de lançamento inexistência de regular ato de lançamento alterando o saldo negativo pelo contribuinte incabível a glós das estimativas compensadas do saldo negativo de RPG do período anterior principalmente na hipótese de já houver transcorrido o prazo decadencial de lançar as regularidades apontadas na determinança do lucro líquido e do real em resumo trata-se de pedido de restituição referente ao saldo negativo de RPG de 97 em que na parte que interessa a matéria em litígio era composto de estimativas objetivas de compensações realizadas diretamente na escrita contábil do contribuinte o saldo negativo de RPG relativo ao ano de 96 deixei uma parte em verde deixo o texto taxado que é vou alterar um pouquinho aqui o relatório em análise do pleito do contribuinte nesse ponto a unidade de origem apontou que em relação às retenções edificadas no ano de 96 somente parcelas das receitas havia sido oferecida tributação e que ainda que escrituradas as receitas de despesas de JCP existiam informações quanto às retenções sobre as despesas correspondentes além de a receita excedente às despesas não ter a retenção confirmada em DIF conforme aparecerem despachos de folha 493 a 502 o despacho foi certificado ao contribuinte 2 a 10 de 2007 em razão desses ajustes o contribuinte não teria apurado saldo negativo em 96 e consequentemente as estimativas de RPJ com 0 saldo negativo em 97 pleiteado nesses autos que foram objetos de compensação realizadas pelo contribuinte diretamente sobre a escrituração contábil não teriam sido adimpidas implicando a goza dos respectivos valores no direito preditório pleiteado o contribuinte apresentou uma manifestação de inconformidade vou resumir a matéria que está em litígio aqui que foi julgada então em procedente manejou o recurso voluntário relativamente a essa glosa foi provido pela turma qual por entender que as estimativas referentes a 97 objetos de compensação realizadas pelo contribuinte se desconsiderados pelo físico deveriam ter sido algo de lançamento que também e que também somente poderiam ser realizados ajustes na base de cálculo de RPJ de 96 por meio de lançamento em ambos os casos além da ausência de exigência de ofício não mais poderiam ser formalizados em razão da decadência certo o PFN interpôs recurso especial a dos que recorrem quanto ao tema necessidade de lançamento de ofício para revisão do saldo de pedido de compensação ela indica o acórdão paradigma 310200817 destaco ali uma parte da emenda desse julgado a verificação dos aspectos materiais da obrigação tributária nem para curar o indébito bem assim em deferimento parcial da restituição em razão da apuração do saldo restituído inferior ao preitiado não depende de lançamento de ofício consequentemente não há que se falar em decadência do direito de promover tais verificações previamente à restituição do indébito mais à frente ainda diz sendo assim não há como apurar a existência de saldo a restituir sem revisitar a obrigação tributária aferir-se se o imunitante auto-lançado é efetivamente superior ao devido e em caso de resposta negativa é denigado o pedido de restituição a dos ainda que finalmente cabe destacar que a apuração do saldo a restituir não faz parte do rol dos atos do fisco cuja implementação exige lançamento mencionados no artigo 9º do decreto 72.3.5 foi dado então seguimento ao recurso da PFN intimado o contribuinte intimado sobre o acordo de recorrido e recurso especial o contribuinte apresentou contrarrazões em apertada a síntese ele disse que o recurso não deveria ser conhecido em relação de ausência de similitude de fato entre o acordo recorrido e o indicado como paradigma ele falou que enquanto o acordo contado como paradigma negou o provimento do recurso do contribuinte para entender que a apuração de saldo restituído inferior ao preteado não depende de lançamento de ofício consequentemente não é que se falar em decadência do jeito de promover essas verificações previamente a restituição de indébito em fase de revisão pretendida pela doutora autoridade administrativa na base de cálculo do imposto relativo ao pedido de restituição social adicionando a base de cálculo dos meses em que há pagamento passível de restituição de ICMS exclui indevidamente no caso completo a situação analizada pelo acordo recorrido foi absolutamente outro de fato no caso completo em fase da alegada insuficiência de saldo negativo de 97 em razão das compensações de suma de 96 entendeu o acordo recorrido que tais compensações não poderiam ser desconsideradas tratando de compensações apresentadas na realização à época aplicável que extinguia os estados tributários compensados discordando da autoridade das compensações deveria à época própria mediante regular ato de lançamento ter formalizado a obrigação tributária correspondente não sendo cabível promover a revisão dos fatos ocorridos registrados no ano de 96 em base no exercício de 97 a situação de fato aduzendo o contribuinte exposta é bem diferente da analisada pelo acordo indicado como paradigma o contribuinte diz olha no acordo um paradigma se verificou a base de cálculo do próprio tributo que se pretendia restituir a questão do fim social enquanto no nosso aqui está se tratando de situações fácticas distintas o contribuinte a duas que o recurso especial não deveria ser conhecido em razão de suposta falta de demonstração analítica da divergência no mérito requer a confirmação da decisão recorrida e caso o apelo fazendário seja provido que os autos retornem a colegiado a cor para análise do item 2 e seus sub-itens do recurso voluntário acerca da suposta dedutibilidade de IRR de conto incidentes sobre JCP não analisados em razão do seu provimento preliminar é o relatório presidente doutor o senhor vai sustentar ou o senhor vai apenas acompanhar não eu só vou acompanhar não vivo nessa cidade não obrigado ok pode continuar conselheiro vamos lá presidente só o conhecimento tá porque assim passar o mérito o conselheiro dornela de volta certo intimado sobre interposição do apelo fazendário o contribuinte apresentou contra razões requerendo não conhecimento do recurso especial suposta ausência demonstração analítica de divergência vamos lá então eu digo aqui tô superando a questão da da demonstração analítica isso aí de fato não é razão pro não conhecimento no caso concreto a divergência contada e demonstrada pela PGFN diz respeito à desnecessidade de lançamento para alteração da base de cálculo de tributo em caso de pedido de reconhecimento de direito creditório por parte do contribuinte não se falando importante em decadência entendo não haver dúvidas que a demonstração da divergência realizada pela PFN se confirma em relação à alteração da base de cálculo do RPJ relativo ao ano calendário de 96 a qual redundou na redução do saldo negativo respectivo período de acuração com efeito essa demonstração seria suficiente para o recurso fazendário poder ser conhecido nesse ponto contudo conforme se demonstrará a seguir ainda que a PFN lograsse isso na reforma da decisão recorrida em relação ao ajuste realizado no saldo negativo de 96 tal fato não seria suficiente para reverter o resultado final do julgamento uma vez que a matéria autônoma em relação ao crédito efetivamente pleiteado pelo contribuinte nos presentes altos saldo negativo de 97 e que não foi atacado pelo apelo fazendário razão que por si só já seria suficiente para acatar a preliminar de não conhecimento do recurso especial da PFN requerida pelo contribuinte de suas contrarrazões consequência disso também pode-se falar em ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma admitido em certo despacho de admissibilidade no caso concreto não há como se afirmar que haja uma divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma relacionado pelo PGFN uma vez que os fatos tratados em cada um dos julgados possuem discussões significativas em relação ao paradigma admitido no despacho de admissibilidade negou-se o provimento de recurso voluntário para o contribuinte com fundamento no fato de que a apuração de saldo a restituir inferior ao pleiteado não depende de lançamento de ofício consequentemente não há que se falar em decadência do direito de promover verificações previamente à restrição de indecas contudo a alteração realizada pelo autor da lei fiscal naquele caso referia-se à base de cálculo de tributo fim social cuja restrição fora pleiteada pelo contribuinte mais especificamente fim social mediante adição do ICMS à base de cálculo do fim social que teria sido excluído indevidamente já no acordo no recorrido não há propriamente dito a alteração de base de cálculo do tributo que se deseja a restrição sob negativo 97 mas sim a não dedução de estimativas compensadas na própria escrita do contribuinte conforme atualizava a legislação vigente à época e que formava o saldo negativo pleiteado vejo ser certo do voto condutor do aresto a esse respeito aí transcreto diz-se que a não homologação da compensação da estimativa de 97 decorreu de alteração pela autoridade fiscal do saldo negativo relativo à quantidade 96 que foi utilizado pelo contribuinte como crédito para extensão das estimativas que concluem o saldo negativo de 97 para tanto autoridade fiscal discordantes são afetadas pelo contribuinte aqui na verdade tem um pequeno problema não é na base de cálculo é no fonte mas tudo bem e sobre esse tema se encontra no voto condutor do acordo recorrido conforme já explanado poder-se até admitir similitudes suficientes em que o acordo recorrido é o paradigma relacionado pela PGFN no que diz respeito à alteração de 96 sem a realização de lançamento após transcorrido o prazo decadencial contudo no acordo recorrido em relação ao crédito recorrido do ano no calendário de 97 a matéria controvertida diz respeito à glósia de estimativas de 97 compensadas diretamente na escrita fiscal do contribuinte sem o correspondente lançamento com sequência rotejo entre o acordo recorrido e o paradigma relacionado além de apontar a ausência de similitude fática que embasaram essas decisões acaba por indicar ainda a existência de fundamento de decisão recorrida não atacada de per si já seria suficiente para manter a decisão recorrida sim sendo além da falsa de demonstração analítica quanto a esse segundo fundamento que se valeu o acordo recorrido a ausência da indicação do paradigma que tenha decidido essa matéria de modo divergente já são suficientes a obstar o conhecimento do recurso especial então cito um precedente de relatoria do conselheiro Toselli concluo que de sim modo além de restar caracteriza a desistência de fundamento não atacado na decisão recorrida a tratar de situações fáticas distintas envolvendo inclusive nuances jurídicas próprias ou seja as decisões de contrário nos acordos recorridos e paradigmas não decorrem de divergência de interpretação de lei condição prévia ensejar a conformização de entendimento por meio de recurso especial de divergência então voto por não conhecer do recurso ok conselheiro então eu pedi vista porque justamente fiquei sensibilizada quando o doutor Matazinho votou por conhecer mas analisando verifiquei que realmente as situações são muito diferentes então pela ausência de similitude eu conseguiria não conhecer porque são situações o debate no recorrido ele é diferente do debate do paradigma fiquei incomodada com o fundamento inatacado mas isso não é motivo para eu não lhe acompanhar então eu vou lhe acompanhar pelo não conhecimento também passo a palavra Matazinho presidente eu também tive como foi pedido vista se eu analisei melhor o voto do Fernando aquele dia estava com talvez o cansaço bastante dificuldade de acompanhar o raciocínio que ele empreendeu no voto e hoje revendo novamente a situação eu vou reformular para conhecer para acompanhar o relator ah ok conselheira Edeli pode falar então vamos fazer uma rodada conselheira Edeli como como voto o conhecimento eu estou com dúvida também no fundamento inatacado eu só quero acompanhar pelas conclusões eu fiz declaração de voto para mim é bem concreta assim a ausência de similitude porque quando você discute se você pode mexer no saldo negativo lá de trás que utilizou para compensar a estimativa porque era compensação de mesma espécie e foi estaria homologado tacitamente essa é uma discussão que mais do que ultrapassa mas aí eu não sei se isso é fundamento inatacado está me parecendo só a ausência de similitude aí eu fico mais tranquila nesse sentido acompanhando pelas conclusões até fiz uma declaração de voto que eu quero apresentar quer apresentar doutora Edeli pode apresentar não vou juntar eu vou por na pasta mas não tem necessidade de só confirma tudo isso que o Fernando colocou exceto o fundamento inatacado eu trabalho só no plano da ausência de similitude mas eu vou por na pasta mas não tem necessidade de ler não perfeito doutora Lívia como vota eu acompanho o relator presidente ok conselheiro Toselli vou manter o relator Matosinho também é então eu compulo para acompanhar o relator o Alexandre tinha também votado pelo não conhecimento conselheiro Caio eu mantenho meu voto e cumprimento Fernando também porque eu achei muito bem construído principalmente a questão do fundamento do atacado ok eu vou acompanhar então a pancileira Edeli pelas conclusões também justamente que eu cheguei a mesma conclusão que ela então vamos assim negar o conhecimento com unanimidade pelas conclusões Edeli Andréia dever Edeli certo é isso então doutor até a próxima até a próxima então até logo obrigado tchau tchau Tainá agora vamos passar para o item 13 da pauta recorrentes orça celulose papel embalagens e fazenda nacional então são dois recorrentes e os dois interessados pode fazer entrar o patrono já se encontra do item 13 de minha relatoria sim presidente farei a convocação ok obrigado e aí o tem prêmio da pauta que é o professor de agilidade agora Então, por favor, vamos entrar aqui no chat. Muito obrigado. Bom, Maurício, boa tarde, seja bem-vindo à nossa turma. Eu vou pedir para o senhor deixar só o microfone no mudo, por favor, que eu vou iniciar o relatório. Obrigada. Bom, conselheiros, trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela PGFN contribuinte que busca um recorrido que foi decidido no Acordo 1101-000767 de 2012, por meio da qual a primeira turma ordinária da primeira câmara, da primeira sessão do CARF, deu provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte para afastar as exigências fiscais. O recorrido é contenimento ao dispositivo abaixo. Eu transcrevo, aí sigo, aí temos o recurso especial da PGFN, que sustenta com a qual o recorrido deu a legislação e a interpretação divergente, a que foi dada em outros processos, relativamente à avaliação de que o fonte... Tem um microfone ligado, pessoal, não sei... Não, é... Tá joia. E seu recurso especial, a PGFN sustenta com a qual o recorrido deu a legislação de votar e a interpretação diferente, a que foi dada em outros processos, relativamente à avaliação de que o fonte seria um tributo sujeito ao lançamento por homologação, requisito para conclusão que sua decadência segue a regra de 150 para 4. No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso, conforme o despacho do presidente da primeira câmara da primeira sessão. Aí eu trago aqui, transcrevo, o despacho da admissibilidade. E em 5 do 7, o contribuinte foi cientificada do acordo, prolatado, né, e do recurso especial da PGFN do despacho de admissibilidade, e apresentou suas contrarrazões, culminando pelo improvimento do recurso. Aí já o recurso especial da contribuinte, que em relação ao mesmo acordo ou recorrido, deu a legislação, então ela trouxe como divergência três matérias. Prazo decadencial para a glosa de saldo de prejuízo fiscal ou de base negativa, dedutibilidade de despesas pagas por intermediário a título de prêmios, data do levantamento do balanço patrimonial específico para o evento societário de decisão. No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso, apenas em relação à matéria constante da letra B, a cima indicada. Houve negativa de seguimento em relação às matérias A e C, como assim eu já descrevi, conforme o despacho de 24 de 2 de 2017, pelo mesmo presidente da primeira câmara da primeira sessão. Intimada, o contribuinte não apresentou agravo quanto a negativa de seguimento. O reconhecimento da segunda divergência está embasado no parecer também que eu transcrevo abaixo, que é a dedutibilidade das despesas pagas por intermédio a título de prêmios, os paradigmas, né, trago aqui o despacho, e aí houve a ciência, então, da PGFE e para as contras-razões, requerendo, então, a manutenção do acordo ou recorrido. É o relatório. Doutor, vou marcar seu tempo aqui. Deixa eu só zerar aqui. Deixa eu ficar à vontade. 15 minutos. Muito obrigado. Eu quero tomar muito menos do que os 15 minutos. o pano de fundo envolve o pagamento de benefícios indiretos a empregados e diretores da recorrente, da contribuinte. utilizando a conhecida empresa Incentive House. Esse tema de fundo já foi analisado pela Câmara Superior algumas vezes, pelo CARF inúmeras vezes. Então, eu vou pedir licença para chamar atenção para algumas peculiaridades específicas desse caso, que são importantes para o desendido de julgamento. Primeiramente, a delimitação do objeto dos recursos que estão pendentes de julgamento neste momento. Como destacado pela relatora, o alto de infração lavrado pela Receita Federal envolveu a cobrança de IR fonte, alíquota de 30%, sob a alegação de que os pagamentos feitos através da Incentive House teriam sido sem causa e a beneficiários não identificados. E a glosa dessas despesas, por considerar que essas despesas, o pagamento de prêmio por produtividade indiretamente, não seria uma despesa dedutível para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Na Câmara Baixa, o recurso do contribuinte foi parcialmente provido para cancelar a autuação em relação ao IR fonte e manter a autuação em relação à glosa das despesas de IRPJ e contribuição social sobre o lucro. Além disso, e até fiz questão de destacar aqui nos memoriais, no parágrafo terceiro dos memoriais, houve decisão em relação a alguns outros pontos. Um dos pontos que foi decidido ou deliberado pela Câmara Baixa foi o acolhimento parcial da decadência dos créditos, dos débitos de IR fonte, considerando a contagem do prazo decadencial, de acordo com o artigo 150, parágrafo quarto. O recurso especial da fazenda volta-se exclusivamente contra essa parte do acórdão. Ou seja, ele volta-se contra a parte do acórdão que reconheceu a decadência dos débitos de IR fonte. Porém, como eu já destaquei, a mesma Câmara Jogadora Baixa, de segunda instância, além de reconhecer a decadência, ela também reconheceu ser indevido o IR fonte. Portanto, o recurso especial da fazenda, ele é inócuo, porque ele volta-se contra uma questão que restou prejudicada na Câmara Baixa. O próprio IR fonte é indevido, então é irrelevante se, além disso, há decadência ou não de parte desses débitos. Não vai ter eficácia nenhuma, não vai ter efeito nenhum, não vai produzir efeitos, um acolhimento, eventual acolhimento, do recurso especial da fazenda nacional. E, obviamente, naturalmente, que em sede de especial, não há possibilidade de, à Câmara Superior, conhecer de ofício matéria que não foi objeto do recurso especial da fazenda. Portanto, a questão do IR fonte em si não merece ser conhecida por essa Câmara Superior. Na nossa visão, na visão da recorrente, portanto, entende-se que o que deverá ser apreciado e julgado numérico, aqui pela Câmara Superior, é exclusivamente a dedutividade ou não das despesas do contribuinte em relação aos pagamentos feitos através da Incentive House para a atitude de prêmio por produtividade de seus colaboradores. E, nesse aspecto, então, como já decidiu a própria, essa própria Câmara Superior, é importante destacar que a linha adotada pela Câmara Superior tem sido no sentido de manter as autuações fiscais que exigem o IR fonte da fonte pagadora, mas não considerar indedutível o pagamento dos prêmios aos colaboradores da empresa, especialmente quando o contribuinte comprova a natureza dos pagamentos e ainda comprova que houve a inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias e até o pagamento do IR fonte à alíquota de 27,5%, foi o que ocorreu aqui no presente caso. O contribuinte fez o pagamento do IR fonte à alíquota de 27,5%, na tabela progressiva da pessoa física e também incluiu na base de cálculo das contribuições previdenciárias a título de salário, os valores pagos através da incentive house para seus colaboradores. Nesse sentido, é bastante evidente a dedutividade das despesas, já que se constitui uma despesa dedutível, os encargos decorrentes de prêmio e por sua dedutividade. Isso, inclusive, já foi reconhecido pela própria Receita Federal através da solução de consulta 522, de 2006, que afirmou expressamente se constituir despesa operacional da pessoa jurídica dedutível da apuração do lucro real o valor dos encargos e correntes de prêmio por produtividade. É evidente que houve a necessidade das despesas realizadas pela empresa a título desses prêmios e a correlação desses prêmios com a sua atividade. Portanto, requer-se seja negado o provimento ao recurso especial da fazenda para que não seja acolhida a sua pretensão de afastar a decadência dos débitos de R-Ponte, já que os débitos de R-Ponte por si foram considerados indevidos pela Câmara Câmara Baixa e em relação a esse ponto não há insurgência da fazenda nacional que seja dado o provimento ao recurso especial do contribuinte para que seja reconhecido o caráter salarial dos pagamentos feitos pelo incentivo e reconhecido o direito à dedutibilidade dessas despesas para fins de apuração do IEI-PJ e da contribuição social sobre o lucro no regime do lucro real. Eram essas as colocações que eu queria fazer, presidente. Ok, doutor. Então, vou passar para o voto. Obrigada. Vamos lá. O presente processo cuida de lançamento referente a R-PJ-C-S-L-L pela glossa de despesas dos anos calendário 2002-2003. Essas despesas correspondem a pagamentos feitos da empresa Incentive House, cujas causas a contribuinte autuada não teria conseguido comprovar. Os mesmos fatos também sejaram o lançamento de R-Ponte sobre pagamento beneficiário não identificado ou sem causa. Houve ainda o lançamento pela compensação indevida de prejuízo fiscal de base de calma negativa no ano de 2004. Nesta fase processual, complementar os recursos especiais de divergência interpostos pela PGFM, pela contribuinte autuada, recursos que buscam reverter o que foi decidido no acordo 1101-00767-2012. A referida decisão de segunda instância deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte para fingir, entre outras questões, acolher parcialmente a arguição de decadência relativamente ao fonte com base na regra de 150 para o CTN, afastar do mérito das exigências de fonte em relação aos peritos não decaídos e manter o lançamento de RPJ-CSRL pelas doses de despesas como indedutíveis. Essas são em síntese as matérias objetos de recursos especiais. Por meio do seu recurso a PGFM contexte o acolhimento da decadência para a parte do fonte procurando demonstrar que a reca aplicável seria do 1731 e não a de 150 para o quarto já que esse tipo de tributo não se submete ao lançamento por evolução mas sim ao lançamento de ofício. A contribuinte por sua vez com seu recurso especial pretende ser reconhecida dentro de perilidade das despesas pagas por intermédio da incentive house a título de premiação para estimulamento da produtividade de seus diretores e funcionários valores que teriam se incorporado a folha de salário da recorrente com a parte remanescente correspondente a remuneração dos serviços prestados pela própria incentive house S.A. Passamos então a análise de cada um desses recursos especiais de divergência. Bom, quanto ao conhecimento do RESP da PGFM penso que o RESP da PGFM não deva ser conhecido. A declaração de voto apresentada pelo Conselheiro Edelino acompanhada de mais dois conselheiros entre eles o presidente da turma aponta aspectos importantes pelas quais o acordo recorrido acolheu a decadência de parte do Fonte de Combate no Centro de Paraguá. A elude conselheira ressalta seu entendimento de que o Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa está sujeito ao lançamento de ofício e não ao lançamento por homologação de que por isso seria aplicável o prazo decadencial do 1731 e não do 1734 que seria irrelevante o fato de que a contribuinte em outros pagamentos ter procedido a regular identificação dos beneficiários e a retenção do imposto de renda por eles devido em razão da natureza dos rendimentos pagos inclusive prestando conta de seus procedimentos mediante a entrega da DIF para aquele ano calendário de que cada pagamento constitui um fato gerador independente etc tudo isso caminhando no mesmo sentido do posicionamento que a PGFN defende em seu recurso mas a aplicação do 150 parágrafo do CTN acabou sendo aceita em razão de uma situação bem específica presente no caso examinado pelo recorrido que eu transcrevo aqui todavia em que pese o entendimento acima expresso de que o crédito tributário resultante da incidência do 61 da 8981 de 95 teria sua decadência sempre regida pelo CES do ECTN observo que a autoridade julgadora de primeira instância determinou em decisão definitiva que os pagamentos alegados pela interessada deveriam ser alocados aos débitos aqui formalizados exonerando a multa de ofício sobre eles aplicadas e admitindo por consequência que parte do crédito tributário lançado havia sido pago antes do procedimento fiscal em tais condições não vejo como afastar a aplicação do CES do CTN motivo pelo qual concordo com a declaração de decadência dos créditos tributários pertinentes às operações ocorridas em datas que antecedem 27 de 12 de 2002 tendo em conta a formalização do lançamento em 27 de 12 de 2007 O relator do processo acompanhado por outros dois conselheiros embora aparentemente não siga esse entendimento de que o fonte em questão está sujeito ao lançamento de ofício e não ao lançamento por homologação também apontou o fato de que a decisão de primeira instância reconheceu que houve pagamentos parciais de fonte lançado que seja a aplicação do 154 e tal situação não está presente no paradigma que serviu para a admissibilidade do recurso da PGFM de modo que fica prejudicada a caracterização da divergência jurisprudencial A falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso especial Importante lembrar que a divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acordos recorrido e paradigma em situações fáticas similares conferem interpretações divergentes à legislação tributária Também sempre é bom destacar que no exame de contextos diversos as soluções diferentes podem não ter como fundamento interpretação diversa da legislação mas sim diferentes contextos retratados em cada um dos julgados exatamente o que ocorre no caso sob exame Além disso há outro aspecto também que inviabiliza o conhecimento do recurso da PGFM É realmente como o patrão sustentou o acordo recorrido também afastou no mérito as exigências de fontes sobre pagamento beneficiário não identificado ou sem causa nesse caso específico o cancelamento dessas exigências ficou fundamentada em argumentação distintas a do relator Celso Benício e a da conselheira Edeli Pereira Bers novamente acompanhada por mais dois conselheiros entre eles o presidente relator apenas um dos conselheiros votou pela manutenção do lançamento de fontes em relação ao seu mérito mas o importante aqui é perceber que mesmo que a PGFN conseguisse êxito na divergência sobre a decadência do fonte os valores desse tributo continuariam cancelados sem razão do seu mérito assim como a PGFN atacou apenas a questão da decadência do fonte a apreciação dessa matéria não resultaria em nenhum proveito para a recorrente aí no caso seria uma falta de interesse já que o cancelamento das exigências a esse título se manteria pelo outro fundamento relativamente ao seu próprio mérito os critérios da necessidade de utilidade traduzem o interesse processual então não deve ser conhecido o recurso que sendo provido não exagerará nenhum proveito para a recorrente no âmbito do próprio processo então desse modo eu voto por não conhecer do resto da PGFN conselheiros querem que eu faça o exame da admissibilidade completo ou paramos aqui para votar na PGFN vou continuar então porque tem o do contribuinte aí depois a gente vota é resto do contribuinte penso que o resto do contribuinte também não deve ser conhecido conforme mencionada o contribuinte pretende seja reconhecida a detutibilidade das despesas pagas por intermédio da incentive house a título de premiação para o estímulo ou aumento da produtividade de seus diretores funcionais valores que segundo suas alegações teriam se incorporado a sua folha de salários com a parte remanescente correspondendo a remuneração dos serviços prestados pela própria incentive house no exame de admissibilidade um dos paradigmas 1101-00026 não foi aceito para comprovação da divergência porque a diferença em relação às conclusões do recorrido se devia a questões de prova já o 101-97029 entendeu-se que estava caracterizada a divergência pelas seguintes razões diferentemente porém ocorre no confronto do recorrido com o segundo paradigma pois em ambos discutiu-se a incidência de contribuição previdenciária poderia atribuir aos rendimentos pagos a natureza de despesas operacionais e dedutíveis nesse caso diante de situações equiparáveis chegaram recorrido e paradigma a entendimentos dispas para o recorrido o fato das contribuições previdenciárias terem sido recolhidas não seria suficiente para atribuir aos rendimentos pagos a natureza de despesas operacionais e dedutíveis enquanto para o paradigma se aceita a imposição da contribuição previdenciária sobre os valores sobre o valor das remunerações deve também ser aceita sua dedutibilidade para fins de imposto de renda e contribuição social portanto demonstrada a divergência conclui-se que o recurso especial deve ter seguimento contexto segundo ponto compulsando o conteúdo dessa decisão entretanto percebe-se que há uma relevante diferença em relação ao caso examinado pelo acordo recorrido é que no caso do paradigma a empresa foi autuada em outro procedimento de ofício para fins de constituição de contribuições previdenciárias a título de pagamento de verbas remuneratórias esse fato motivou a realização de uma diligência que resultou na seguinte análise pelo referido paradigma então aqui eu transcrevo ocorre que há outro elemento a ser considerado representado pelos autos de infração lavrados pela Secretaria da Receita Previdenciária no relatório de diligência a autoridade fiscal nega a esses atos de infração qualquer relevância para a presente autuação argumenta que os focos das duas fiscalizações são diferentes enquanto que para a legislação do imposto de renda é fundamental a comprovação da despesa que diminui o resultado tributável tal comprovação para a fiscalização previdenciária não é necessária bastando que a empresa assuma que tem efetuado o pagamento e que esse se enquadre no conceito de remuneração para que sejam constituídas as contribuições devidas sem maiores aprofundamentos sob a comprovação dos pagamentos dos frentes não me parece que os autos de infração previdenciários possam ser ignorados embora as angústias não fiquem por eles superadas afigura-se inadmissível que a união possa sobre o mesmo fato exercer pretensões impositivas diversas qualificando de maneira diferente ao mesmo tempo em que para fins de lançamento da contribuição previdenciária considera-se valores individualizados na relação com a remuneração às pessoas neoidentificadas rejeita essa condição para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o outro livro assim não obstante o elogiado o trabalho da fiscalização dificultado pela falta de contralaboração da fiscalização os elementos dos autos não me permitem um convencimento extremo de dúvida da ausência total de vinculação entre as notas fiscais serviços pactuados as campanhas efetivamente realizadas ainda que os valores das premiações não tenha sido aquele vencido bom mas aí que constou na relação e cujo total corresponde ao dos notas fiscais de lançamento pelo negócio fiscal total carece de certeza diante de todas as circunstâncias entendo não ser possível negar a participação da SIN nem gozar sua remuneração condição de 6% ao mesmo tempo comprovada a realização das campanhas e aceita a união para fins de imposição da contribuição previdenciária o valor das remunerações reconhecido pelas contratantes deve ser aceita sua dedutibilidade para fins de imposto de renda e contribuição social o acordo recorrido fez sim considerações sobre as guias de recolhimento de FGTS e a previdência social mas diante de um contexto bem diferente daquele do paradigma desde que não houve no caso do recorrido nenhum outro procedimento de ofício nenhum ou uma outra autuação em que o próprio físico em contradição com o lançamento do IRPJ sobre os mesmos valores atribui a eles a condição de verbas remuneratórias a afirmação de que esses recolhimentos não seriam suficientes para atribuir aos rendimentos pagos a natureza de despesas operacionais e dedutíveis se deu de forma complementar a análise das questões probatórias que vinham sendo discutidas sobre a matéria o relator do acordo recorrido o conselheiro Benedito Celso Benício Júnior manifestou-se da seguinte forma sobre a questão probatória da natureza dos valores autuados a postulante não conseguiu explicar em nenhum momento os critérios e as razões profissionais que determinaram a concessão de bônus em prol de determinadas pessoas nada garante que ditos pagamentos não fossem coisa outra camuflada como prêmios ou incentivos quais foram objetivamente as razões que deram causa às operações o que permitiu mensurar ganhos de produtividade por exemplo passíveis de recompensa pecuniária os resultados qualitativos outros que gerassem as mesmas consequências não se sabe a recorrente não soube explicar nada disso embora estada fazê-lo por diversas vezes e a declaração do voto da conselheira e dele que fez referência às guias de recolhimento de FGTS e à previdência judicial também não deixa dúvidas sobre a relevância dos aspectos probatórios que fundamentaram o recorrido então ela traz aqui de toda sorte observa que não compartilha o entendimento do relator acerca da incompatibilidade entre as exigências de fonte IRPJ sobre o mesmo pagamento sem causa vislumbro que há duas incidências distintas nesses casos o fonte exigido da autuada na condição de fonte pagadora de rendimentos que não se desincubiu de seu dever de identificar o beneficiário em causa do pagamento e por consequência permitir ao fisco confirmar regular tributação de eventual rendimento oferido por este beneficiário e o IRPJ exigido da autuada na condição de contribuinte que oferiu lucro mas declarou em montante menor que o devido em razão da dedução de despesas que não foram regulamente provadas em outras palavras a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte essa parcela em renda própria da pessoa jurídica a dispensar a incidência que poderia existir em desfavor do beneficiário do pagamento em várias outras situações despesas são pagas a beneficiários identificados e por eles submetidos a tributação e nem por isso admitidas como dedutíveis no ano na apuração do lucro da fonte pagadora como é o caso de pagamentos por liberalidades ou benefícios indiretos que não apresentam relação com as atividades operacionais da pessoa jurídica quantas exigências do IRPJ de CSL como antes mencionei a pessoa jurídica fiscalizada não logrou demonstrar que os pagamentos efetuados a incentivo seriam passíveis de dedução e maturação do lucro real ou do lucro líquido ajustado apresentou um contrato que vinculava até os pagamentos a prestação de serviços de planejamento envolvimento de aliciamento de programas de motivação e incentivo para aumento da produtividade programas de fidelidade e alegou durante o procedimento fiscal que os pagamentos efetuados a seus diretores e a seus empregados corresponderiam a prêmios sem esclarecer a razão dessa premiação de modo a vinculá-la a suas atividades operacionais aí mais por a frente para o sublinhado a gente pensava que a contribuinte minimamente apresente os parâmetros de cálculo dessas premiações de modo a vincular a eventual aumento de produtividade mas a frente também sublinhado sem a demonstração de um efetivo programa de premiação com vistos ao aumento de produtividade da fonte pagadora não há razão para pagamento dos prêmios nem mesmo para comissão de pessoa jurídica interveniente aí também mais à frente sublinho compartilho também no entendimento expresso pelo relator no sentido de que cabia apenas a recorrente definir os beneficiários e os valores a serem distribuídos não lhe sendo possível exonerar-se da prova dos critérios adotados para tanto é importante lembrar que a divergência jurisprudencial se caracteriza quanto a pódromos recorridos paradigmas em face de situações fáticas similares confere interpretações divergentes à legislação tributária também sempre é bom destacar que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova e que no exame de situações fáticas diversas cada qual com seu conjunto probatório específico as situações diferentes podem não ter como fundamento a interpretação diversa da legislação mas sim diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados exatamente o que aporre em relação à divergência sobre a dedutibilidade das referidas despesas no caso do segundo paradigma da mesma forma que ocorreu no primeiro paradigma do exame de admissibilidade não poderia ter ensejado o conhecimento do recurso então deste modo também da mesma forma também não conheço o recurso do contribuinte ou seja não conheço nenhum recurso aí agora a gente vota e aí vamos aguardar então o colegiado você lere dele quando estiver pronto e aí E aí E aí Eu vou acompanhá-la, presidente, só que no recurso especial da fazenda vai ser pelas conclusões, apenas com base no fundamento inatacado. Porque esse paradigma, o 910100773, ele, inclusive, é precedente da súmula 114. E eu acho que a forma como ele aborda a questão, ele, inclusive, traz expressamente essa frase aqui que me diz que essa circunstância dos pagamentos imputados que houve aí no recorrido, não é um diferencial fático relevante para a decisão. Porque ele traz aqui, no final do voto, por quanto considero correta a aplicação da regra do artigo 173, não porque deixou de haver o pagamento antecipado de qualquer parcelado pré-tributário, mas em virtude do lançamento ter sido realizado a partir de verificações efetuadas por iniciativa da autoridade de fiscalização constante 142, culminando com a lavratura do alto de infração. Então, como para ele é desimportante ter havido pagamento ou não, o fato do recorrido ter cogitado, ter considerado esses pagamentos como determinantes da aplicação de 150, então, para mim, caracteriza divergência. Essa afirmação dele aqui de que o pagamento é desimportante, como no recorrido do pagamento foi importante, talvez se fosse outra estrutura argumentativa aqui no paradigma, talvez eu concluísse que a dissemelhança era relevante. Mas, nessa ótica, eu não conseguia abrir o recurso especial da fazenda. Mas, analisando isoladamente o paradigma, eu acho que eu conheceria, entenderia que há divergência entre eles, mas o fundamento na tacada é suficiente para não conhecer, porque já havíamos, eu votei por cancelar a exigência do fonte, por insuficiência do trabalho fiscal, diante dos documentos que foram apresentados, para o lançamento do fonte. Então, eu acompanho pelas conclusões no recurso da procuradoria, e acompanho integralmente no recurso do contribuinte. Ok. Acelera Lívia, como vota o conhecimento? A fundamentalização da doutora Adelie me convenceu quanto à questão de fato. Então, eu vou também pelas conclusões, só pelo fundamento na tacada, ou da fazenda, né? A gente está votando o contribuinte também? Então, o contribuinte também acho que tem uma questão de fato, foi tomada como razão de decidir no recorrido, que não está presente no paradigma, né? Então, acho que por isso a ausência de similitude aqui também é característica e acompanho relator. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, parabenizar pelo voto. Só em relação ao recurso da fazenda também, com as considerações da conselheira Adelie, vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Conselheiro Fazelli, como vota? Presidente, quanto ao recurso da fazenda, também acompanho pelas conclusões na linha da divergência da conselheira Adelie. Em relação ao do contribuinte, realmente aqui é um bom caso para depois a gente estudar essa ausência de similitude. Como bem levantado no voto, tem dois fatores aqui que são determinantes para a dedutibilidade, para o afastamento da glosa no paradigma, que é exatamente essa passagem do voto que fala que o atuante constatou a existência das campanhas, né? E aí, lá embaixo, quando ele fala que há outro elemento a ser considerado, representado pelos autos de infração, lavado pela Secretaria da Receita Previdenciária. E aqui, esses dois pontos foram determinantes para dar natureza de verba salarial e, portanto, reconhecer a operacionalidade da despesa. Eu lembro que, quando, entre aspas, caiu a causa da Incentive House, eu era advogado, o mercado falava para as empresas que o fonte não iria vingar, que as contribuições previdenciárias seriam devidas e a grande questão era a dedutibilidade da despesa, mas, uma vez dando natureza salarial, vingaria sim. Não concordo com a decisão recorrida, mas o fato é que ele entendeu que a causa não foi comprovada, justamente porque, não por não ser uma verba salarial ou não, simplesmente porque o contribuinte não teria aprovado a efetividade da própria campanha, né? Além do que, não tem essa, vamos dizer assim, essa contradição da União, porque lá não teve, aqui não teve, autos de infração previdenciários. É muito chato a gente julgar aqui quando a gente não concorda com o teor do acordo recorrido. Mas aqui eu sempre reitero que estamos engessados, precisamos passar na peneira do conhecimento. E parabenizo o detalhe, porque esse caso precisou do detalhe mesmo para não poder colocar os dois votos na mesma caixinha. Eu acho que essa dissemelhança, ela está evidenciada a ponto de afastar a divergência. É um tema que eu gostaria de analisar no mérito, porém fica prejudicado em face da ausência de divergência. acompanho, então, o não conhecimento do recurso do contribuinte sem qualquer ressalva. É como o voto. Ok. Conselheiro Matazinho. Gente, eu quero agradecer o seu voto. Eu estava ali acompanhando integralmente, mas a Idrissa preocupou com as suas sutilezas, já deu detalhes no detalhe. Então, eu vou pedir Vênia para acompanhar pelas conclusões nos termos que ele colocou. E, não mais, eu acompanho. Ok. Conselheiro Dornelas, como vota? Presidente Idrissa, como atorzinho, eu estava acompanhando o seu voto integralmente também. E ele sempre, com seus argumentos convincentes, acaba a gente repensando em alguns pontos. Mas é isso. Então, eu voto com a relatora e nas conclusões com relação ao conhecimento da PGFN. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, igualmente, aos meus dois colegas, reiterando também os parabéns pelo voto aprofundado. Ok. Inclusive, eu me convenci com a doutora Edeli. Então, eu vou, então, só pelo fundamento inatacado. Então, não, vamos precisar votar pelas conclusões, tá? Fala, doutora Edeli, pode falar. Eu só ia complementar em relação ao recurso do contribuinte, diante das palavras do doutor Edeli, que é preciso também tomar cuidado nesse tipo de lançamento em relação à premiação paga para diretores. Eu não sei se essa, se esse paradigma, né, eu quero pedir declaração de voto para explorar isso eventualmente, porque o lançamento de contribuições previdenciárias normalmente acontece quando quando a exigência é feita, quando o pagamento de premiação é para empregados, e aí fica bem mais mais admissível, né? Os diretores sempre vão ter, vão ter, a denotibilidade vai estar sujeita a outro artigo do RIR, né? Então, tem uma discussão diferenciada, né? E aí eu queria pedir declaração de voto para explorar isso. Perfeito. Então, ficamos assim, negado conhecimento por unanimidade ao RESP da PGFN e negado conhecimento por unanimidade ao RESP do contribuinte D.V. Deli. Ok? Doutor, tenha uma ótima tarde, muito obrigada pela sua participação, até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos, bom trabalho. Tchau, tchau, obrigada. O patrono do 18 se encontra? Sim, parei a convocação. Não, não, só um instantinho. Pode encerrar a gravação, então, é rapidinho, fazer cinco minutinhos aí de interação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.